A produção de peixe cresce na região de Cascavel. Nossa equipe mostra como está acontecendo a realidade atual dos produtores. Durante a quaresma, o mercado se molda ao comportamento dos consumidores. O peixe é uma carne bem mais saudável, né? Todo mundo procura bastante o ano todo, mas o carro-chefe realmente é na quaresma. Nesta época do ano, o peixe ganha espaço no cardápio. Nos supermercados tem variedade e o filé de tilápia tem a preferência. Eu gosto da milanesa frita. Não tem dia, não tem tempo. Todo dia é bom de comer peixe. É uma fonte rica de proteína, certo? É uma carne magra, certo? Que também auxilia na redução do colesterol. E é rico em ômega 3, que daí diminui os triglicerídeos. O Paraná é o maior produtor de tilápias do Brasil. São 187.800 toneladas ao ano. Em segundo, aparece São Paulo com 77.300 toneladas. Nos últimos 10 anos, a piscicultura deu um salto no oeste do Paraná. E frigoríficos estabelecidos na região investem na carne de peixe. Já as pequenas propriedades descobriram uma vocação para um mercado extremamente promissor. A cada três tilápias produzidas no estado, uma é do oeste. A região é responsável por 70% da produção paranaense. Você estava contando que em propriedades como essa, que tudo começou. Psicultura no oeste do Paraná nasce em propriedades assim. Isso. Aqui a gente está numa larvicultura, onde acontece a reprodução dos peixes. Os produtores vão tirar dos alevinos daqui, de propriedades como essa, o peixe que vai ser engordado nas suas propriedades. E o que é interessante é que essa propriedade mesmo aqui é uma história. Tem mais de 20 anos aí, onde as primeiras tilápias que vieram ao Brasil, a genética dessas tilápias ainda tem aqui. Nos últimos 10 anos nós tivemos aí um grande salto. O que justifica esse grande salto aqui na região? Bom, então esses últimos 10 anos a gente teve a profissionalização da cadeia do pescado como um todo. A gente não tem mais produtores que são responsáveis desde a reprodução até a comercialização. E isso é o que muda um pouquinho no que você veio me perguntar hoje, né? Como é que está a venda do pescado nessa quaresma? Então a resposta dela mistura um pouquinho com a realidade do momento. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos uma cadeia que está profissionalizada. Então a gente tem hoje produtores como essa aqui, que são só de alevinos. A gente vai ter os produtores de engorda. A gente vai ter as empresas que fazem o transporte do peixe até o frigorífico. Temos o frigorífico e temos então finalmente o mercado onde as pessoas vão consumir o peixe. E a pergunta que eu tenho que te responder, né? E aí aumentou a procura? Sim, aqueceu o mercado. Como todo ano. Mas uma informação muito legal é que, por exemplo, o maior frigorífico que a gente tem aqui na região me passou uma informação agora de manhã dizendo assim, conte a eles que no ano passado, maio, junho e julho, a gente continuou crescendo a venda de peixes. Então é uma realidade. Hoje a gente não descarta a importância da data, mas a gente entende que o consumidor hoje entende a necessidade do peixe. Não é mais só uma carne para se comer num período apenas do ano. Peraí, mas aí você está me dizendo que no frio, no frio rigoroso que nós temos no oeste do Paraná, temos produção suficiente, inclusive para impactar num aumento de comercialização no mercado. Nos últimos dez anos a gente tem uma mudança climática muito grande, onde a gente não tem, mas os invernos estão intensos. A gente tem uma genética muito aprimorada e a gente tem uma ração de qualidade excelente também. Para você ter uma ideia, aqui nessa propriedade a gente tem, durante os invernos rigorosos, a água chega a oito graus e o peixe continua se alimentando. Então isso é uma questão de genética, de aprimoramento genético. A cadeia produtiva está em expansão. Na última década, a atividade no país cresceu 123%. A previsão é de que em 20 anos o Brasil seja o maior produtor de peixe de cultivo do mundo. Prova disso é que já temos peixe que sai da água para o ar e voa do oeste do Paraná rumo ao mercado internacional. O peixe produzido aqui no oeste do Paraná está chegando nos Estados Unidos, em pouco tempo chegando fresco lá para o consumidor americano. Então essa é a nossa realidade, é um mercado que deixou de ser local e pequeno para um mercado internacional de volume. Então, vamos lá, vamos lá.